Agora eu quero falar com você, trabalhador que presta serviço para a empresa Cargill aqui em Três Lagoas. Eles cruzaram os braços. Mas como é que foi, hein? Foi hoje pela manhã, a Ana Cristina Santos foi ver de perto essa paralisação. O que está acontecendo? Quais as reivindicações? Ana Cristina, conta pra gente. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Pois é, nesta manhã, trabalhadores que prestam serviço para uma empresa terceirizada da Cargill aqui em Três Lagoas, eles aderiram ao movimento de greve. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o secretário do Sintricom, é o sindicato que representa os trabalhadores, o Victor de Almeida, que vai dar detalhes pra gente. Victor, por que dessa paralisação? Essa paralisação, a gente notificou a empresa, que ela está com o piso salarial abaixo da categoria aqui, já faz uns 30 dias. A gente fez uma assembleia semana retrasada com os trabalhadores, tirou a indicativa de greve, notificamos. E até agora a empresa não deu um posicionamento para estar solucionando essa situação e hoje foi paralisado. Cumprimos os requisitos, mandamos a notificação e hoje está paralisado e chegamos aqui e tivemos outra surpresa, que é a questão do salário, que era pra ter pago no quinto dia útil do mês, que foi sexta-feira. E não foi pago, até agora, até o presente momento, não foi pago ainda o salário referente do mês. Quantos trabalhadores estão nessa situação? São em média de 22 trabalhadores. Essa empresa, ela é uma terceirizada da Cargill, não é a Cargill que está atrasando o salário? Não, não é a Cargill, é uma empresa prestadora de serviço da Cargill, a sede dela é em Uberlândia, se não for engano meu. Ela veio prestar serviço para a Cargill e hoje oferece o serviço fixo? Isso, está aqui, já tem, se não for engano meu, tem uns 6, 7 meses já, desde março. E o que a Cargill e a empresa levam pra vocês? Segundo a Cargill, os pagamentos, os repassos para a empresa estão em dia, né? E a empresa falou que ia estudar o enquadramento salarial e até o presente momento não teve nenhuma definição, nenhum posicionamento definitivo em relação ao piso salarial. Obrigada, Victor. Tá aí, né? A gente conversou com o secretário do Sintricom, o sindicato que representa esses trabalhadores, falando da situação aí desses servidores, desses trabalhadores, que alegam que estão sem receber e também estão com o piso salarial atrasado. Eu volto aos estúdios.